Olá amigos, sejam bem-vindos a esse canal novamente, eu sou Angélica Santana Hoje eu vou reformar essas duas cadeiras que eu achei no lixo, cadeiras de ferro Primeira coisa que eu vou passar é essa escova de aço aqui e essa espátula velhinha Depois que ela estiver bem limpinha, eu vou lavá-la, né? Eu vou passar aqui essa tinta, que é a remerite branca E vou fazer uns acabamentos maravilhosos, quero que vocês fiquem até o final Preciso fazer o fundo da cadeira também, tá vendo? Elas tinham uns ferros ali e eu achei o ferro muito feio, estava muito torto Eu vou fazer um molde com papelão e cortar um pedaço de MDF, tá legal? Gente, já passei a escova de aço na peça, já lixei, lavei com bombril e sabão em pó Joguei borracha, tá limpa, preparei pra pintura O que eu fiz aqui? Eu peguei um pedaço de papelão qualquer e fui devagarzinho, eu fui modelando ele Primeiro eu comecei grosseiramente e depois eu fui até chegar nesse resultado aqui, ó Com isso aqui, olha, eu coloquei aqui em cima de um MDF de uma porta velha Marquei, né? Com a caneta e fui com a Tico Tico cortando É um reaproveitamento Agora nós vamos pintar a peça e depois eu vou estofar isso aqui Já dei duas demãos aqui do remédio Na nossa peça, já tá prontinha Agora eu vou fazer o estofamento da cadeira Cortei dois pedaços de tecido, eu comprei esse que é a Aquablock, a marca dele Que ele é impermeável, você pode colocar na chuva que não molha Não reparem na espuma, ela é reaproveitada Tem uns buraquinhos aqui que dá pra colocar parafuso aqui embaixo Eu vou tentar usar assim, mas se ficar meio frouxo eu vou parafusar E aí amigos, o que vocês acharam das minhas cadeiras novas? Eu tenho uma amiga que ela viu as cadeiras aqui na minha varanda Falou, isso aqui pra mim é lixo, vai jogar fora, né? Eu falei, eu vou jogar fora nada, vou aproveitar Agora eu quero correr atrás da mesa Existe uma mesa também, né? Que é jogo dessas cadeiras Eu vou tentar nos ferros velhos aqui da vida Achar uma Nesse vídeo eu fiz mais pra incentivar vocês Pra que vocês possam estar reaproveitando as coisas na sua casa Olhar pras coisas com um olhar diferente Tá bom? Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui Deixem o like de vocês Se inscrevam no meu canal pra quem não é inscrito Muito obrigada pelos novos inscritos também que estão chegando Obrigada a todos, um grande beijo Fiquem com Deus Obrigada por terem ficado Fiquem com Deus 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 Obrigado.